Oi meus amores, tudo bom gente linda do meu coração? Espero que vocês sejam bem saudade de gravar vídeo aqui para o canal Mas estou de volta, hoje o vídeo é fantástico, se você já apertou para assistir, continua, mas antes disso Deixa o teu like porque vai ajudar a eu trazer a parte 2 desse vídeo Bom, hoje eu vou dar 10 dicas de economias domésticas para vocês E já quero falar que a nona e a décima são as melhores, então fica até o final para você não perder nenhuma acção importante Esse vídeo é para quem está querendo economizar, porque os tempos que a gente vive a gente é obrigado a economizar E mesmo se não estivéssemos nesse tempo, obviamente que a gente tem objetivos na nossa vida Então para acontecê-los a gente tem que poupar, a gente tem que economizar Então vamos lá para a primeira, eu anotei aqui na folhinha porque são 10 né gente Para eu não esquecer ou repetir aqui, tá bom? A primeira gente é falar sobre o gás de cozinha Eu sei, está muito caro o gás de cozinha aqui mesmo em Recife Pelo menos onde eu moro está R$90 o beijão de gás, muito caro Então a dica que eu vou te dar é você colocar os grãos de molho Por exemplo, o grão de bico, o feijão Que é algo que demora mais um pouco para cozinhar Ele tem aquele momento de cozimento depois da pressão Você colocando o feijão, algum grão ou um mangosal, um milho De um dia para o outro de molho vai te poupar tipo a metade do tempo Então aí você já vai poupar o gás Outra dica também incluindo o gás é você sempre que for cozinhar um alimento Você tampar a panela Eu mesma tenho o costume de colocar lá água de macarrão Água para cozinhar o arroz, para fever e deixar lá Então isso aí gasta muito mais gás, gente, sério mesmo, do que a gente tampar Vai cozinhar um frango, uma carne que for Tampa a panela porque vai ajudar a ferver mais rápido A cozinhar mais rápido com o fechamento da panela, tá bom? Gostou dessa dica? Já deixa o teu like, não esquece A segunda, gente, é economizar com os produtos de limpeza Como passar pano no chão, estar passando veja ou lustramove nos móveis frequentemente A dica é não limpe aquilo que já está limpo A gente meio que coloca um hábito de toda terça eu vou limpar o rack Toda segunda eu vou passar pano, segunda com a sexta na casa Às vezes nem está sujo e a gente passa porque a gente estabeleceu aquele dia de limpar Ou porque a gente às vezes não tem nada para fazer e quer limpar a casa Então a dica para você economizar esses produtos de limpeza que também não estão baratinhos no mercado É você limpar quando realmente houver necessidade Isso aqui não só com os móveis, mas em tudo, gente Então capta essa dica que é boa, me mudou muito aqui em casa Porque antes eu limpava sempre, 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 sempre Hoje eu já estabeleço os dias, quando eu vejo que está com aquela poeirinha eu limpo Bora lá para a terceira dica É reaproveitar os alimentos que você tem Sobrou um feijãozinho, sobrou um arroz Poxa, tem tão pouquinho, vou jogar fora Não joguem alimento fora, isso é um pecado, gente Ainda mais nos tempos que estamos vivendo Não joguem alimento fora, você pode reaproveitar Esse feijãozinho que sobrou, você fazer uma sopinha, cortar uns legumes Já coloca o arrozinho, coloca os seus temperinhos aí E já tem uma refeição pronta com aquilo que sobrou Então jamais desperdicem Sobrou um pouquinho de cuscuz, como é que sobra Faz uma farofinha para o dia do almoço seguinte Corta uma verdurinha, bota um coentinho na manteiga Já é uma farofinha que você criou com ovo, sei lá Inventa, mas não desperdice os alimentos que você tem na geladeira Seja o mínimo que for, reaproveita Recria aí novos pratos, tá bom? Eu tenho praticado isso aqui em casa A quarta, gente, é reaproveitar água de sabão Vamos supor que você lave roupas na mão Você colocou ali, eu mesma, uns panos de prato, de molho Que tem sabão em pó, água sanitária Aqui pra mim Sobrou, você já pega aquela água lá Eu, né? Lavo meu terraço, baixando poeira Já lavo o terraço, já lavo a pá da minha casa Com aquela água que sobrou e tal Lava a vassoura, de vez em quando eu lavo a vassoura Então assim, você já reaproveita a água Que você colocou de molho, algum tipo de roupa E já dá pra você lavar outras coisas Assim você poupa os produtos de limpeza também Eu tenho feito isso aqui em casa Dá super certo No final do mês a gente vê que sobrou, né? O que antes não sobrava Então isso é muito legal O quinto é, gente, vou deixar uma foto pra vocês Lanches em casa A gente economiza muitíssimo Vou deixar uma foto aqui pra vocês Do lanche que eu fiz aqui em casa Eu e Danilo, meu esposo Com batata frita Com hambúrguer Refrigerante Ficou uma coisa mais linda Muito gostosa E a gente não comprou fora Eu fiz com a própria batata inglesa Hambúrguer Tudo eu fiz em casa E, gente, poupou muito Porque, tipo, por aqui Um hambúrguer artesanal 15 reais 15 cada Uma poção de batata frita 10 reais Então, assim Tudo é muito caro Você fazendo em casa Você poupa muito Porque se você comprar Uma cebola Uma tomate pra fazer um hambúrguer Você consegue fazer duas Três vezes o hambúrguer Entendeu, gente? Então, assim É só uma dica Você fazendo os seus próprios lanches Em casa Você vai poupar muito dinheiro Do que todo final de semana Você comprar fora Você vai gastar demais Tudo bem, tá? Isso aqui realmente É pra quem tá querendo economizar Claro que você pode abrir No final de semana No mês, na exceção E pedir um lanche fora E não ir na cozinha Tá bom? Mas eu sei que às vezes A gente tem o hábito De toda vez comprar lanches Às vezes duas vezes na semana A gente gasta muito dinheiro Que nem percebemos Mas se você anotar Tudo que você tem gastado No final do mês Você vai ver Quanto que você gastou Com lanches Que dura apenas Uma refeição Não é nem um dia todo, né? Então Bora captar aí O sexto é, gente Para não perder as frutas Eu sei que às vezes A gente compra ali Faz nossas compras do mês Coloca as frutas Ou até verduras E quando a feca A gente vai olhando A fruteira Tá bonita Quando a gente pega O outro lado Tá ruim a laranja Tá ruim ali o mamão A goiaba Ficou ruim Vou deixar uma foto aqui Pra vocês da goiaba, gente Que eu comprei Acho que foi em 5 goiaba E ela já tava madura Eu lavei ela Cortei Coloquei em saquinhos Plástico mesmo E coloquei no congelador Depois de 15 dias Eu fiz o suco Então chegou até o final do mês Eu tinha suco em casa Eu tinha fruta E ela tava perfeitamente Perfeita Me confundi Ela estava excelente Gente, pra consumir Como eu queria, né? Que era pra o suco Então se você comprou uma fruta Viu que tá ali amadurecendo Pra você não perder Despediçado em ele Jogar alimento fora Congele Lave Corte Concebe no congelador Em saquinhos Ou em vasilhas apropriadas Certo? Vamos lá pra sétima Desliga Desliga o zérito doméstico Depois que você usar Não tem a TV Você assistiu? Aí você assistiu à noite Você desligou lá no controle E acha que ali Já não consome mais energia Mas você sabia Que aquela luzinha da TV Que fica ligada Vermelhinha Ela consome energia também Então é importante Que você Puxe lá da tomada E só ligue Quando você for usar A mesma coisa Ventilador Cheguei na casa de pessoas Que o ventilador Fica lá o dia todo Mesmo estando desligado Tá lá na tomada Então Vamos ter essa Conscientização Para que a energia Gente O valor Venha mais baixo Porque é outra coisa Que tá muito cara também Concordam? Comentem aqui Se na casa de vocês Tem vídeo Vindo mais altas Porque aqui Aumentou Super A oitava dica é Espero os alimentos esfriarem Para colocar na geladeira Vocês sabiam Que você chega lá E coloca um feijão No fogo E quer dividir as vasilhinhas Para duas, três vezes na semana Que eu sei que a gente faz isso E você pega o feijão quente E coloca na geladeira Consume muito mais energia Porque a geladeira Ela vai trabalhar muito O motor Para resfriar aquele alimento Para ficar junto com O seu interior da geladeira Para chegar naquele clima gelado Que a geladeira tem Então Reserva as porções Mas espera esfriar Na mesa Tampadinho Para depois você colocar na geladeira Se você não sabia dessa dica Me conta aqui Faz muita diferença No consumo da energia Bora lá Para a nona dica Gente Compre frutas Da época Por exemplo Eu adoro pera Mas a pera Está tão cara O quilo está tão caro Então esse mês Eu não vou comprar pera Porque esse mês É o tempo Da maçã Está mais em conta No supermercado Então esse mês Eu vou comprar maçã E comprar banana Porque está no tempo Da safra Então não é mais em conta No mês que for a pera Eu vou comprar Então a gente consegue economizar Quando a gente sabe O tempo dos alimentos Que eles ficam mais em conta E a gente consegue Comer mais saudável Comer como a gente gosta E pagando menos Então se liga aí Nas datas também Tá gente No Google tem tudinho O tempo da safra E a décima dica Gente Que é primordial Desse vídeo É algo que eu faço Desde a minha primeira feira Eu estou com oito meses De casada Fazer uma lista Antes de ir ao supermercado Antes de fazer as compras Por que gente? Eu mesma aqui em casa Eu pego minha agendinha E vou lá para o meu armário E eu abro E eu vejo O que restou Do mês passado Sobrou um arroz Tenho meio açúcar Ah o sal Eu tenho ainda Sobrou orégano Então eu vou anotar Tudo aquilo Que não tem Vou também Na parte do produto De limpeza Verifico também Vou na minha geladeira Verifico também Porque assim evita Que a gente vá ao mercado E veja várias coisas Às vezes a gente traz Coisa que a gente tem em casa Ou a gente traz Muito algo Do que a gente já tem E traz pouco De outra coisa Que seria mais necessário Então a lista de compras Evita que a gente tenha Gastos desnecessários Compre aquilo que já temos Ou compre algo em excesso Que talvez já temos também E deixe de comprar Aquilo que deveria comprar É muito bom também Porque chega lá A gente vê tanta variedade Tanta da coisa No supermercado Que a gente fica perdido Quer trazer tudo Então é muito bom A gente ir com a nossa lista Tudo bem Que as vezes eu vou também E vejo algo lá Que eu não anotei Olha Algo diferente Algo que está com preço bom Eu vou levar Entendeu? Mas é muito bom Você ir com a sua listinha pronta Esse foi o vídeo Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado De verdade Que eu trouxe pra vocês A segunda parte Desse vídeo Já está quase pronta Tudo anotadinho Com aquilo que eu tenho vivido Mas pra mim trazer Esse segundo vídeo Deixa o like E comenta se vocês querem Tá bom? Que com certeza eu vou trazer Um beijo enorme Pra todos vocês Todos vocês Meus amores E até o próximo vídeo Tá? Tchau, tchau Tchau Tchau